Olá e bem-vindos à história de Rómulo e dos primeiros reis de Roma. Podcast nos trilhos da história. No primeiro episódio deste podcast abordámos as origens de Roma, os acontecimentos que levaram à sua fundação e ainda a lenda de Rómulo e Rem. Caso pretenda visualizá-lo, o link encontra-se mais abaixo na descrição do vídeo. Hoje, vamos seguir a linha do tempo. Iremos focar-nos, numa primeira parte, na figura de Rómulo, na sua ação, na sua conduta, que por vezes foi bastante duvidosa. Numa segunda parte, trataremos também de alguns momentos-chave da obra e da vida dos seis reis e igualmente enigmáticos que o sucederam. O período da monarquia romana, apesar de ser um momento fascinante, é por vezes esquecido. Talvez por ser incompreendido, obscuro e cheio de histórias de fantasia. No entanto, é importante percebermos que esta época, a época da monarquia, contém em si mesma as raízes, ou seja, a base de toda a história de Roma. Por isso, por esta razão, o seu estudo é indispensável para relacionarmos e não só relacionarmos, para compreendermos de um modo mais aprofundado outras épocas, desde a República à fase imperial. Há, de facto, um legado da monarquia que persiste ao longo dos tempos e ao longo de toda a história de Roma. Comecemos, então. Estamos em Roma, 753 anos antes de Cristo, ano da sua fundação. Até 509 antes de Cristo, a cidade terá sido, então, governada por reis. Durante este período, o pequeno povoado, edificado junto às margens do rio Tibre, vai-se transformar gradualmente numa cidade de maiores dimensões. Perguntamos. Como será possível esta transformação? Foi sorte? Foi resiliência dos romanos? Ou terá sido pura ambição? O que sabemos ao certo é que as origens de Roma mantêm-se em voltas em mito e é mesmo muito difícil discernir a realidade da lenda. O mistério adensas recai sobre todo o período da monarquia. Para tal, muito contribuiu o saco de Roma levado a cabo pelos gauleses que, em 387 a.C., invadiram a cidade e destruíram registros e fontes históricas. Por isso, por esta razão, os historiadores, mesmo os historiadores romanos, sentiram imensa dificuldade em reconstruir o passado. De qualquer modo, a tradição aponta para Romulo como sendo o primeiro rei. Este terá consolidado o seu poder após ter cometido o assassinato do seu irmão gêmeo, Remo. Quais foram as primeiras medidas tomadas por Romulo? E quais foram os acontecimentos mais decisivos do seu reinado? Ora, logo após a fundação de Roma, o jovem monarca concluiu que necessitaria de pessoas. Pessoas para assegurar a sobrevivência da cidade. Pessoas para a povoarem e para promoverem, fomentarem o seu desenvolvimento. Com este objetivo em mente, Romulo deu asilo às camadas mais inesejáveis da sociedade. Devedores, fugitivos, escravos foragidos, criminosos. E, segundo consta, Romulo acolheu os atores de braços bem abertos. Tanto quanto se sabe, o jovem rei também se empenhou na formação de um exército. A defesa do território era, sem dúvida, uma missão primordial. Romulo não esteve com meias medidas e tratou de dividir os seus homens entre os que podiam e os que não podiam combater. Fontes históricas de que dispomos apontam para uma formação de 3 mil soldados combatentes a pé e cerca de 300 homens a formarem a cavalaria. Com os restantes homens, aqueles que não estavam aptos a combater, Romulo criou uma assembleia de 100 senadores, os patres. A sua função? Apoiarem o rei no seu governo. Eram, portanto, os seus conselheiros. Note-se que os descendentes destes homens serão os futuros patrícios, ou seja, por outras palavras, a futura nobreza de Roma. Mas à medida que Roma ia sendo construída, novos obstáculos iam surgindo. Não foi nada fácil. Alguns desses obstáculos careciam até de resolução imediata. Ora, uma dessas adversidades deu origem a um episódio memorável. Tudo começou quando Romulo se apercebeu que havia falta de mulheres em Roma. Como é natural, sem mulheres, ele recebeu que a falta de nascimentos causasse o desaparecimento do seu povo. Procurou, então, estabelecer várias alianças por via do casamento, uma via legal, com as comunidades vizinhas. Mas, em vão, todas estas os rejeitaram. Estes pais, os pais das comunidades vizinhas, não queriam de todo que as suas filhas contraíssem casamento com os romanos. Aos seus olhos, estes homens eram apenas um bando de desprezíveis marginais. O que não deixava de ser verdade, convenhamos. Mas a rejeição, esta rejeição, não conduziu nem à resignação nem à desistência dos romanos. Não, senhora. E se não poderia ser desta forma, Romulo e o seu povo optariam por uma outra via, menos legal, por assim dizer. Organizaram, então, um evento festivo em honra do deus Neptuno, para o qual convidaram as comunidades vizinhas. Durante o festim, Romulo fez um sinal e os seus homens raptaram as mulheres de um desses povos, os sabinos. Não deixando de ser vítimas de um ato de violência extrema, estas mulheres, as sabinas, tornar-se-iam esposas dos romanos e, claro, mães dos seus filhos. Os pais das mulheres sequestradas regressaram, então, às suas aldeias. Eles estavam enraivecidos, estavam humilhados e ofendidos pela conduta desonesta dos romanos. Como seria de esperar, declararam desguerra. Tito Tássio, que na altura era o rei dos sabinos, foi descrito como o homem inconformadíssimo com toda esta situação. E os confrontos deram-se. Entre sabinos e romanos. E o inesperado também aconteceu. É que as mulheres raptadas colocaram-se no meio das hostes combatentes. O próprio historiador romano Tito Livio descreveu o apelo e motivo das sabinas. Elas não eram somente mulheres e mães de um lado. Eram filhas e irmãs do outro. E elas, de facto, forçaram os dois grupos a fazerem as pazes. E, mais do que isso, mais do que fazerem as pazes, aliarem-se. Reparem, sabinos e romanos aliarem-se depois de toda esta dramática confusão. O que também é fascinante neste episódio é que temos aqui um dos mais antigos registros, provavelmente um dos mais antigos registros, de um fenómeno que hoje designaríamos correntemente como síndrome de escutocolmo. Isto porquê? Porque, de facto, as sabinas aceitaram o seu papel na sociedade romana. E desenvolveram um relacionamento próximo e um sentimento de lealdade para com os seus raptores, os romanos. Por conseguinte, elas nem aceitaram partido com os pais e com os irmãos quando estes vieram em seu socorro. Esta narrativa ficou conhecida para a posteridade como o rapto das sabinas. Foi imortalizada nas obras de vários artistas, desde Jean Bolonha, passando por Nicolas Poussin, Peter Paul Rubens, Jacques Louis David e, numa versão mais satírica, caricaturada até, Jean Leach, ou mais contemporânea, mas não menos interessante, a de Pablo Picasso, entre muitos outros. Bom, de qualquer forma, querelas resolvidas, pazes feitas, um tratado foi firmado entre dois povos. Rómulo acabou por reinar juntamente com Tássio, Tito Tássio, rei dos sabinos, formando uma diarquia. O povo de Roma foi dividido em três tribos, uma primeira romana, uma segunda sabinos e, por fim, a restante população que era maioritariamente de origem etrusca. Uma centena de sabinos passou também a fazer parte do Senado, o que duplicou o número de membros que constituiu este órgão de governo. Rómulo estabeleceu a Comitia Curiata, a única assembleia na qual o povo estava representado. E, por isso, não podemos deixar de falar nela. Para tal, ele dividiu as tais três tribos que falámos anteriormente em dez cúrias. Cada cúria representava um voto coletivo, o que fazia um total de 30 votos. Esta assembleia tinha como funções redigir leis e eleger magistrados. Também nesta época, as legiões aumentaram o número de efetivos militares para 6 mil homens, o que, de certo modo, permite já vislumbrar o investimento na supremacia militar, que mais tarde irá caracterizar Roma, como sabemos. Quanto a Tito Tácio e a Rómulo, a sua corrigência, ou seja, a sua colaboração política, por assim dizer, durou cerca de 5 anos, mais concretamente até à morte prematura do Sabino. Esta morte teve suspeitas ligadas a Rómulo, que ficou novamente como único rei, único governante. Após um longo e bem-sucedido reinado, Rómulo acabou por desaparecer em circunstâncias misteriosas. A tradição refere duas versões mais conhecidas. Uma que diz que, enquanto revistava as suas tropas no campo de Marte, Rómulo terá desaparecido repentinamente no meio de uma tempestade, sem deixar qualquer rastro. Os romanos acreditavam que ele seria transformado no deus Quirino, o deus que passou a vigiar e a ajudar a cidade. A outra versão, indiciada por Tito Lívio, dá a entender que Rómulo teria sido assassinado pelos senadores. Assim sendo, Rómulo seria bem mais popular entre o povo do que entre as elites romanas. De qualquer forma, após o seu desaparecimento, 6 lendários reis governaram Roma. Mas o que sabemos ao certo sobre eles? Qual foi o seu legado? Apesar do imenso mistério que os envolve, será possível antever, através da sua obra, os futuros contornos da civilização romana? Pensemos que sim. Vamos percorrê-los um a um. O monarca que sucedeu a Rómulo foi um sarino, o seu nome Numa Pompili. Segundo a tradição, era um rei muito voto, um homem extremamente pacífico. A ele se atribuiu a organização religiosa romana. Por meio da religião, Numa trouxe a paz aos romanos. Um dos seus projetos mais curiosos foi a construção do templo em honra do deus Janus. Este templo tinha uma particularidade. Ficava com as portas fechadas em tempos de paz e abertas em tempos de guerra. Note-se que ficou mais tempo fechado no templo de Numa do que em qualquer dos outros reinados. Outro feito que também é muito frequentemente associado a este reinado é o estabelecimento de um novo calendário de 12 meses. O terceiro rei de Roma chamava-se Tulu Hostilio. Tal como Rómulo era um latino e tal como Rómulo foi um rei impetuoso. O seu reinado ficou marcado pela guerra contra Alba Longa, o que assinalou também as primeiras conquistas de Roma fora do seu território inicial. Este rei mandou edificar a Cúria, chamada, como não poderia deixar de ser, Cúria Hostilia, local destinado a reuniões de senadores. O quarto monarca voltou a ser um sabino. Era neto de Numa Pompílio e chamava-se Anco Márcio. Inicialmente, este rei pretendeu a paz, mas com o tempo revelou-se um bom líder e estratégia no plano militar. De acordo com a lenda, Anco Márcio mandou erguer a primeira ponte sobre o rio Tibre. Também lhe foi atribuída a fundação do porto de Hóstia, junto da Foz do Rio. O quinto rei de Roma tinha o nome de Lúcio Tarquínio Prisco. Tinha, segundo consta, uma origem parcialmente etrusca. Aqui temos o reflexo das três tribos. Latimos, sabinos e agora finalmente o etrusco como rei. Lúcio Tarquínio Prisco era um comerciante rico e bem-sucedido. O seu reinado ficou marcado pelo sucesso militar nas guerras que travou. Ficou também famoso pela sua beneficência pública, pela edificação de estruturas destinadas ao entretenimento, tal como é o caso do famoso Circo Máximo, onde os habitantes de Roma podiam divertir-se assistindo a corridas de cavalos. Para além de outras ações, foi também Tarquínio Prisco que ordenou a construção de um sistema de esgotos, a cloaca máxima, excelente testemunho da avançada engenharia romana, e também ordenou a drenagem de áreas pantanosas da cidade. O sexto rei de Roma foi Sérvio Túlio. Uma das versões da sua história apontam-o como tendo sido um escravo, com poderes algo sobrenaturais, que ainda em menino, em terra e idade, teria sido adotado por Tarquínio Prisco, filho adotivo. Portanto, a dúvida se seria romano ou etrusco permanece ainda hoje. No entanto, a tradição atribui ações e acontecimentos concretos difíceis de serem tidos com imaginários. É o caso da criação dos censos, que dividiram a população de acordo com as riquezas de cada um, bem como a construção de templos, edifícios públicos e de fortificações. De acordo com os relatos romanos, Tarquínio Soberbo é o sétimo e último rei de Roma. Era mesmo filho de Tarquínio Prisco. Foi um rei impopular, autoritário e despótico. A violência e os crimes no seu reinado sucederam-se. Mas vai ser o escândalo de uma violação cometida pelo seu filho, chamado Sexto Tarquínio, que vai manchar em definitivo o seu reinado e veio acostar-lhe o trono. Foi a gota d'água. Com efeito, na sequência de uma revolta, em 509 a.C., Tarquínio Soberbo foi expulso. A monarquia foi abolida de imediato. De hora em diante, os romanos decidiram que não mais seriam governados por um rei, um homem com poder absoluto. Mas será que vai ser mesmo assim? Muito provavelmente não. Em suma, sobre todos estes reis pairam a imaginar e o magnetismo que não é o único na história universal. Não é exclusivo de Roma. Podemos encontrar esta aura de mistério em outras figuras históricas, como é o caso do famoso rei Artur da Bretanha ou do viking Ragnar Lothbrok, que seguimos na série televisiva, os vikings, num passado recente, entre muitos, muitos outros. De qualquer modo, seja lenda, seja realidade, o estudo deste período da história de Roma, a monarquia, é um contributo essencial para percebermos quem realmente foram os romanos, o seu modo de ser, o seu modo de pensar e de agir, e como não poderia deixar de ser a sua evolução como povo. Muito obrigada por assistir e um até breve.